Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês quais são os motivos de um visto ser negado pra Austrália. O objetivo do vídeo é passar pra vocês alguns motivos que podem fazer com que um visto seja negado. Obviamente, existem muitas e muitas motivos pra um visto ser negado. Eu vou abordar algumas coisas que, de acordo com a minha experiência, de acordo com pessoas que eu converso, eu moro há 3 anos e meio na Austrália, por que um visto pode ser negado? Então, a primeira coisa de um visto ser negado é suporte financeiro. Você precisa de um suporte financeiro pra vir pra Austrália, inclusive eu já fiz vídeo sobre isso. Alguém, algum familiar seu que comprove um valor determinado, X na conta, pra caso você venha pra Austrália e você precise de um suporte financeiro. Então, esse suporte financeiro vai ser dado pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu avô, enfim, por alguém. Se você não tem como comprovar esse suporte financeiro, pode ser que seu visto seja negado. A segunda coisa de um visto que pode ser que seja negado é... Há um tempo atrás, começaram a... a imigração começou a ranquear as escolas, né? Fazer um ranking das melhores escolas, das medianas e das escolas que não são tão boas. As agências de intercâmbio, então a sua agência de intercâmbio, ela sabe qual é a melhor escola, qual é uma escola mediana e, obviamente, nem vamos falar das ruins, né? Então, a sua agência de intercâmbio sabe. Então, digamos assim, obviamente, que se você vai escolher uma escola pra fazer o seu curso de inglês, o seu curso técnico, enfim, que é a mais baratinha, a mais baratinha, ela tem um motivo pra ser mais baratinha, tá? E a mesma coisa das escolas, por exemplo, de inglês, vamos pegar um exemplo de inglês, que é a escola mais cara. Ela tem motivos pra ser mais cara, né? Por que aquela escola é mais cara? Porque ela quer ser mais cara? Não, ela tem os seus motivos pra ser mais cara. Então, isso é muito importante. A imigração, ela vai olhar isso... Você escolhendo uma escola conceituada, uma boa escola, ele vai olhar com bons olhos de um estudante genuíno, que é um estudante que realmente quer ir pra Austrália, que quer ir pra estudar e não tirar um visto de estudante pra bagunçar, entre aspas, né? Então, a escolha da sua escola é muito importante. Tem vídeo sobre isso aqui no canal também. Outra coisa é que a imigração, acho que agora tá pegando um pouquinho mais, né? É a questão de vínculo. Então, vínculo com o seu país de origem. Então, se você vem do Brasil, qual é o teu vínculo com o Brasil, né? Quando a gente escreve lá o DITI, que é a carta de intenção pra vir pra Austrália, a gente deixa bem claro, né? Que a gente quer vir pra Austrália pra estudar e depois a gente vai embora pro nosso país. Por quê? Porque a imigração, ela quer saber que você vem e que você vai embora, né? E não que você vai ficar na Austrália. Pra ficar na Austrália, você aplica um outro tipo de visto, outros tipos de vistos. Mas pra um visto de estudante, você tem que provar que você tem um vínculo com o Brasil. Então, por exemplo, pessoas que não tem vínculo nenhum com o Brasil. Não tem família no Brasil, não tem... Trabalha, às vezes, como autônomo, não tem nem como provar que tem um vínculo empregatício e nada do tipo. Isso pode, sim, fazer com que o teu visto seja negado, né? Claro, eu não sou nenhuma especialista. Então, é muito importante que você converse com a sua agência de intercâmbio. Às vezes, as pessoas vêm conversar comigo e falam Bru, a minha agência de intercâmbio me disse que é possível que o meu visto seja negado por isso, isso e isso. O que você acha? Algumas coisas eu posso conversar, porque eu conheço muita gente. Eu leio muito, então eu sei de muita coisa. Só que a agência de intercâmbio, ela tá vivendo ali, convivendo todos os dias com aplicações de vistos. Vistos que foram aplicados e aceitos e vistos que foram aplicados e negados. Então, a tua agência sabe quais são as chances, a probabilidade de você ter um visto negado na Austrália, né? E você ter um visto negado na Austrália não significa, ai, não vou nunca mais ir pra Austrália. Você pode recorrer por esse visto negado, estando no Brasil ou estando já na Austrália pra uma renovação de visto. Tá, gente? É bem importante essa questão. Eu acho que suporte financeiro, quem não tem suporte financeiro, eu acho que é o, sei lá, a maior rejeição que tem aí de visto negado. Então, prestar bastante atenção nisso, porque se você não tem como provar que você tem dinheiro, tem alguém da sua família que te ajude, ou você se sustentar a ter dinheiro ali na conta, é um pouco complicado. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, clique em curtir. Espero muito ter ajudado vocês. E tá vendo essa foto aqui embaixo? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E eu vou deixar algumas dicas de vídeos pra você assistir depois desse. Tchau! Tchau!